Fala galera, é mais um vídeo, hoje sai daqui velho, hoje a gente vai jogar mais um rolobó, e hoje eu tô junto com o Gabizinha, fala aí, oi Gabi, oi, fala alto, fala alto, oi, tudo bem? Eita, meu Deus, só abaixar um pouco aqui, tá bom, eu tô só abaixado, abaixei, agora tá melhor, então gente, fala oi, oi, então, sai de cima de mim, por favor, melhor, é, pular a escadinha, Melhor que isso, é o que? Então, se inscreve no canal, aperta o sininho, e não, e não, e assiste, esse chama o vídeo, e aí, aperta o sininho, e bó, oi, fala aí, fala aí, e bó, olha lá, agora somos lá, gente, gente vamos ver se não esquece de pegar um pão é a mulher tá aqui não é a mulher aqui uma mulher uma mulher para fugir dessa menina que tem cabelo rosa eu tô jogando eu tô jogando ó gente não trabalhou gente olha o que eu comprei eu comprei um tapa-olho e eu comprei um cabelo vermelho um chapéu de uma roupa verde a mão de homem de ferro e a boca e a cara 5 reais e essa daqui que foi grátis e a mão do robinho de ferro também então vamos ver vamos voltar algum jogo nesse é esse olha aí gabi é ó eu quero falar uma coisa e mais porque não esquece gente vamos tirar selfie aqui vamos tirar foto aqui não selfie vamos tirar é selfie então vamos lá e oooou para de atrapalhar aqui moço vamos lá e 3 e 2 e 1 não sei o que aconteceu mas tá bom gente chegou de enrolação vamos começar o vídeo eu vou dar um corte não é mas não esquece de pagar o livro da maria cara e jp é mas a gente sabe que a gente não é maria cara e jp eu não sou jp eu não sou jp e tu eu não sou maria cara então a gente só tá falando que é maria cara e o jp eu vou entender que a gente é muito fã e então a gente eu a gente promete que a gente vai pagar o seu livro tá bom não é gabi eu e minha irmã somos muito fãs gente ó já acabou alguém me ouve aí Desculpa gente, deixa eu jogar Gente, a Gabi não vai, mas que já vai comigo Porque ela não quer, ela não quer Eu vou chamar ela pra ver que ela quer Então gente, a Gabi desistiu A Gabi desistiu de gravar E sou eu que sou o martelão Tá bom? Sou eu Olha Eu prometo que eu vi uma pessoa, gente Eu prometo que eu vi uma pessoa aqui Não é faz tempo que eu não trago vídeos Mas é Cadê? Cadê a pessoa? Cadê? É um menino Não sei Então o Zé que tá no armário Agora quer que eu vá assistir A pior coisa que se pode emocionar Você faz ideia do que está me pedindo Eu acho que alguém vai errar Eu queria nunca ter aceitado esse emprego Idiota, eu queria nunca ter te prometido É É Gente, cadê? Cadê? Essas 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 Pessoas ai Muito caro Muito caro Caríssimo 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 Caríssimo, meu amigo O que é isso? Tá, ele foi Vou até ele, ele foi Tadê! Tadá! Tadá! Abre a porta Já se soltou Entendeu? Se soltou Mas não vai, meu amigo Por que do chão Tu já foi Tadado E é caríssimo, amigo Caríssimo 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 Peguei 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 P round E Uh manteno Tadato ustr Tadato Um abraço. Gente, esqueci da câmera, ah não velho, tu já morre, tu já vai morrer, explica, puxa, tu ainda não espera a morte, que todo mundo precisa esperar velho, tu não espera a morte, tu não precisa esperar a morte que aconteceu, rapaz. Vai lá onde o papai não tá estudando, viu? Tá bom? Eu quero salvar se tu vai tomar mais uma churra, tá bom? Vou ligar mais uma churrasco. Olha os caras. Gabriela! Minha mamãe tá falando. Vou pegar, pegar aqui, gente. Olha. Vou pegar, pegar aqui. Cara, 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 cara. Fica aí. Oh! Oh my God! A mulher está aqui. Morta, quase morta. A mulher tá quase sendo congelada. Consegue, não é? Como você acha? A mulher tá de fronte. Oh, não, não, não. Rui, não. Rui, não, não. Rui, não, não. Mas... ... ... ... ... ... e aí e abre ela chama a irmã para cá ah não tô concentrado eu tô filmando eu tô filmando olha olha mulher tá de boa assistindo um filme aqui de boa vamos lá assistir um filme de verdade xale 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 cadê vocês galera é né hahaha que tipo de gente eles são a senhora não sabe mais o que fazer olha gente eu já vi cá eu já vi tudo esqueça não 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 pode fazer parte disso é o mesmo que assassinar e aí olha Eu sou uma bruxa! Eu sou uma bruxa! Eu sou uma bruxa! Eu sou um capitão! O cara some do nada, né? Vai morrer, vai, vai, vai morrer, tá presto, pra morrer, tá presto, pra morrer, eu te bato toda hora, eu te pego na sua, eu quero logo tu pegar tudo pra arrancar de pau, rapaz. Eu penso que não, mas eu vou, rapaz, tá pensando que eu sou o que, rapaz, tá pensando que, rapaz, tá pensando que eu sou bunda mole, é? Pronto, olha que já morreu, menina. O cara cai, o dano, de boca. Ele arrasou o som. Vem cá. Vem cá. E tem uma surpresinha aqui. Surpresa, surpresa, nós vocês amamos. Tira a boneca dali, mãe. Mas assim, ela tem a de me ver aqui. Não falta. Não, tira não. Foi no lugar errado. Foi no lugar errado. Foi no lugar errado. Foi no lugar errado. Você vai morrer A morte do Thanos Ele tá feliz Ainda bem que eu vou continuar Só esperar Alguns minutinhos Ei gente Olha a barra de vida O que me ouve pra ele Vamos procurar cá Morreu Eu só falta o cara Só falta um Cara, eu tô ganhando Que felicidade Na primeira vez que eu tô ganhando Fazer uma pistola Uma pessoa agora Meu Deus Meu sonho é ganhar isso daqui Alguma coisa passando O meu sonho Caraca, será que ele tá aqui na fazendinha? Não é? Não é gente É Pode ir pra cá Vai pra dar a boca Não é? Ó, pera Vem cá, vem cá Vem cá, eu vou conversar Vem, vem Pode correr, pode correr Tô salvando ninguém não Só que ele é viciante Não é pra jogar Minecraft não Que é o Roblox Vem lá Pegou outro Roblox Roblox brasileiro Vou pegar Vou pegar Ai, não consigo Pegar Ah, já peguei Pegar Pegar Ó, cara Consegui Pegar Ah, ah, ah Ei, gente Minha primeira vez que eu consegui Pera, que ele tá morrendo aqui Já vai Consegui 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 Su-cu Su-qui-gui Su-qui Su-qui-gui Tô indo dar fé comigo Meu Olha o que eu vou fazer Ó Agora É Nó É nó Isso É nóis É nóis É nóis É nóis Tá, isso aqui é Piada É nóis É nóis É nóis É nóis O que você quer, meu amor? É nóis Consegui Ganhar Não, tô falando Teu pai Ah, tá Cara, gente É nóis É nóis É nóis É nóis Eu venci Vocês perderam Eu venci Vocês perderam Eu venci Eu venci Eu venci Vocês perderam Eu venci Vocês perderam É, é, é É, é, é É, é, é Mas não pode curtir você, mas não vai chorar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não